Oi meus amores, tudo bom com vocês? Dá oi meu amor. Oi meu amor. Falou pra falar oi meu amor. Falei oi meu amor. E o vídeo de hoje vai ser uma tag que a gente vai fazer, que é a tag eu nunca, que muita gente já fez essa tag. Mas eu achei muito divertido e muito engraçado a gente fazer. Bom, pra quem não sabe, essa tag ela é feita com bebida alcoólica. Só que nós, né amor, não vamos fazer com bebida alcoólica, né? Nós vamos fazer com água mesmo. Olha, tá aqui a nossa água. E eu vou explicar rapidinho a brincadeira pra vocês, tá? Aqui tá as perguntas, a gente vai ler as perguntas e depois a gente, se no caso a gente já fez um exemplo, vou dar um exemplo assim. Eu nunca vesti camisa vermelha. Aí tipo, se tu já vestiu, tu vai beber água. Se tu não vestiu, tu não vai beber. Tá bom? Então bora começar? Mas antes de começar... Eu sei que tava de uma jarra pra mim. Mas antes de começar, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa seu joinha se tu gostar do vídeo, né amor? Isso aí. E compartilha o vídeo com seus amigos, siga a gente lá no Instagram. Vou deixar o Instagram do meu amor passando bem aqui e o meu passando aqui embaixo, tá bom? Vamos lá pra primeira pergunta. Tá preparado amor? Sim. Eu nunca fiquei bêbado. Sem comentários? Sem comentários. Eu nunca tirei comida do lixo e comi. Não. Nunca tirei. Graças a Deus, nunca precisei. É... Eu nunca peidei em público. Que horror, amor. Igualmente. Ai meu Deus. Cara, eu nunca matei aula. Gente, pelo amor de Deus. Quem nunca, né? Quem nunca. Já tá acabando a minha água. Não é água, amor e vodka. Não é água. Bom, vai chover aqui. Eu já tô me perdendo. Eu nunca arruinei as férias de alguém. Olha, acho que não. Que eu lembre. É, que eu lembre. Eu nunca tentei cortar o meu cabelo e me arrependi. Já. Já. Gente... Na verdade, eu tinha essa ideia. Eu comprei uma máquina, cortei meu cabelo. Só que, porém, eu cortei aqui do lado. Legal. Mas atrás ficou um... Uma merda. O meu foi assim. Eu fui pro interior. Aí quando chegou lá. Tava, tipo, tava naquele tempo do rebelde, sabe? Aí as meninas tudo cortando tudo. Fazendo aquele cabelo que é um monte de... Tipo, um pouco de estaqueado. Estaqueado, né? É, mais ou menos assim. E eu fui querer cortar. Eu comecei a cortar daqui, olha. Vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos. Eu cortei aqui. Tam. Aí eu cortei aqui. Tam. Aí eu cortei aqui. Ficou horrível. Uma cagada. Quando eu cheguei ainda apanhei. Deu uma cagada disso. Foi horrível. Tá. É... Vamos ver. Eu nunca beijei um estranho. Homem eu nunca beijei. É um estranho, não é homem. Já, gente. Já. Um fica só. Tu acha bonito que tu tá me dizendo isso? Passada, amor. Passada. Pera essa. Eu nunca fingi que falava outro idioma. Principalmente pra... Me conta, me conta. Na verdade, a gente foi pra uma festa. E todo mundo pensava que eu era gringo. E o meu amigo que tava... Ele falou, ah... Aí começa a falar enrolado que elas pensam que tu é gringo. Então foi mais ou menos isso. É... Eu não falo nada de inglês nenhum. Só português. E mal. Até quando eu trabalhava lá no meu antigo emprego. Eu fui... Eu fui atender o telefone. Aí a mulher começou a falar. Começou a falar. Aí, ok. Aham. Sim. Sim. Yes. Eu falava tipo assim. O básico do básico do básico. Fingindo que tava... Tava arrasando. Entendeu? Mas... Outra pergunta. Eu nunca... É... Ai, gente. Esqueci. Eu nunca gostei de uma música do Justin Bieber. Como assim? Eu nunca gostei de uma música do Justin Bieber. Eu não gosto das músicas dele. Tu bebe água. Tá. Esqueceu? Eu nunca segurei vela. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu já fui pego no plágio ou colando. Já fui pego. Não. Eu nunca fui pego. Eu já colei, mas eu nunca fui pega. Já. É... A gente tinha saído pra pescar um dia antes. E a gente demorou a madrugada toda. E eu passei a manhã toda... Dormindo. E a tarde era a prova. Ah, moleque. Eu fui pra escola com muito sono. Aí eu comecei a fazer a prova. A gente sabia nada. Nada, nada, nada. Aí eu fiz assim mesmo. Olha. E eles falaram... Aí o professor... Francisco! Entregue sua prova imediatamente. Caraca. Mas o que foi? Você está colando. Caraca. Sério? Aí se eu fizer a recuperação, eu me dei bem. Ah, tá que bom, né? Pelo menos isso. Próxima pergunta. Eu nunca disse que amo pra alguém sem querer ou sem sentir. Como assim? Eu nunca disse. Tipo assim, um exemplo. Tu tá com uma pessoa, só pra ficar com a pessoa. Aí tu diz, ah, eu te amo. Passa duas semanas, tu diz, eu te amo. Só... Mas sem sentir isso. Sem sentir o amor mesmo. Já fez isso com alguém? Não, eu te amo. Não, eu te amo. Nunca na vida? É na vida toda. Não, gente. Eu nunca fiz. Olha. Não, peraí. Talvez às vezes só pra ficar com a pessoa. Então, toma. Já? Desgraçado. Não, porque quando eu era magro, isso faz tempo. Pô, você não é gorda, amor. Não, assim, quando eu era mais jovem, eu era muito magro, feio. Da sua, né? E tipo assim... Pra meu príncipe. Ah, pra ficar com uma menina e tudo mais. Eu de uma semana, eu tava amando a pessoa. Já amava. Aí era a tentativa de ficar com ela, assim, sabe? Entendi. Tá, eu nunca dormi. Não, na verdade, eu lembrei. Eu virei pra ela e falei, tu acredita, amor, na primeira vista? Sabe? Eu falei, é o que eu tô sentindo. Aí ela acreditou. Eu, sem querer, eu já te amo. Mentira! Pega, cara, eu era tão ridículo. Agora, a próxima pergunta. Eu nunca fui expulso de um bar. Não. Não. Já, já. Já. Grado, Francisco. Já eu fiquei tão bêbado, tão bêbado. Eu tirei a camisa. E comecei a rodar a camisa. Isso, fui lá no Dom Espeto, amor. Comecei a rodar. Comecei a rodar a camisa. Rodar a camisa, aí eu... Os filhos, por favor. Você pode se retirar, por gentileza. Falei, não, eu não vou sair daqui. Por favor. Aí chegaram mais dois. Aí eu... Tá bom. Não vou. Tente ir, né? É. Tá, próxima pergunta. Eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho. Não, nunca fiquei. É pra ser sincera. Não, nunca fiquei. Tá bom, tá bom. A gente quer dizer o que eu fiz. Tá bom. Nunca dormi no cinema. Não, já. Já dormi no cinema. Cara, se eu estiver com muito sono, eu não dormi em qualquer lugar. Não. Acabou minha água. Acabou. Bebe de mim. Ai, meu Deus. Vamos pra última pergunta, que eu acho que já tá... Já tem uns quantos minutos já? Bastante minutos, né? Tá. Eu nunca comi algo escondido para não dividir com ninguém. Me dá um pouco. Principalmente no colégio. Tinha uma menina, uma menina assim, a idade dos meus amigos. Mesmo eles acabaram de comer, eles viam alguma coisa, eles pediam. Então, às vezes, assim, eu tava com muita fome e não dava mesmo. É. Também, eu tipo assim, eu tinha esse problema, porque sempre a minha tia, às vezes, levava merenda. A minha mãe levava merenda pra escola, né? Aí, quando chegava lá, ela sempre levava o depois do recreio, sabe? Do intervalo. Aí, quando chegava lá, todo mundo já tinha merendado, já tinha comido, menos eu. E eu ficava esperando a minha comida. Simplesmente, quando eu ia comer, meus amigos já tinham comido e iam lá e queriam comer de novo. Aí, sabe onde? Eu ia lá pro banheiro. Eu ia lá pro banheiro comer. Às vezes, eu ia pra sala da computação, pra algum canto que ninguém me visse. Então, por hoje é só, né, amor? De perguntinha é só. A gente vai tentar trazer uma outra mais, assim, mais picante, mais sobre intimidade, você nunca traiu, blá, 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 blá. Essas coisas assim. Ih, vai dar merda. Vai dar merda. Se vocês querem... Eu sou muito ciumento. Ela também é. Deixa aqui nos comentários se vocês querem, se vocês querem mais vídeos falando sobre desse assunto, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, amor. Tchau, gente. Não, eu já tô pensando no próximo vídeo.